Meu nome é Nelson Colben, tenho 67 anos, trabalho aqui de Corveiro há 30 anos. Eu gosto de trabalhar de Corveiro, é uma profissão que eu escolhi. Eu costumo chegar cedo, quase sempre sou o primeiro a chegar, 6h10, 6h20, né? A gente começa a trabalhar 7h, eu abro o cemitério, 17h eu fecho, 17h05, 17h10, né? Sempre sou o último a sair, é a minha rotina. A Maria Fé, porque ela tem uma capelinha, tem pessoas que vendem, deixa véu, roupa de casamento, que a pessoa faz promessa, manda fazer plaquinhas, agradecendo o milagre que recebeu. Então sempre tem bastante coisa dentro da capelinha da Maria Fé. Então a gente para e a gente fica pensando, né? Pô, essa pessoa aqui, eles têm amor por essa pessoa, por essa filha, por esse filho. Então a gente para ali e fica analisando a vida da gente, né? A vida deles e a vida da gente, como seria se a gente estivesse no lugar deles. Eu estou aí nessa luta aí há 30 anos e pretendo, se Deus me der mais saúde aí, pretendo continuar mais uns tempos.